Olá, senhores, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e esta é mais uma aula de história do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E desta feita, iremos abordar o importante período da história nacional. A República Velha, ou Primeira República, momento histórico de consolidação do regime republicano no Brasil. Iremos analisar as principais características da Primeira República em Mato Grosso, com o advento do fenômeno do coronelismo. O poder político exercido por grandes proprietários de terras, os coronéis, que influenciavam os eleitores em troca de favores e através da coação política. O uso da violência através de seus jagunços. Iremos fazer, portanto, uma análise desse importante período da história do Brasil e, por conseguinte, da história de Mato Grosso. Pois bem, senhores, a proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889. E o Marechal Deodoro da Fonseca estava na liderança desse processo. É importante perceber que a proclamação da República se deu através de um golpe que derrubou a monarquia no Brasil e implantou o regime republicano. Nesse processo de proclamação da República, é importante salientarmos que não contou com efetiva participação das camadas populares. O movimento republicano se restringia às camadas dominantes da sociedade brasileira. Notadamente, os cafeicultores que já viam na República a melhor forma de governo, que poderia promover o progresso da atividade econômica no Brasil. Sendo assim, podemos dizer, parafraseando Aristides Lobo, jornalista que presenciou a proclamação da República, que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. República Velha ou Primeira República é o período compreendido entre a proclamação, ocorrida em 1889, e o advento da chamada Revolução de 30, que conduziu Getúlio Vargas à presidência da República. Por sua vez, a Primeira República, ou República Velha, encontra-se subdividida em duas fases. A saber, República da Espada, entre 1889 e 1894, e a República das Oligarquias, ou República Oligárquica, compreendida entre 1894 e 1930. Faremos, então, uma abordagem acerca das principais características de cada uma delas. Começando pela República da Espada. A República da Espada é o período histórico em que o Brasil foi governado por dois presidentes militares. São eles, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. É por essa razão que o período em tela é denominado de República da Espada, ou República dos Marechais, devido ao fato de que os dois primeiros presidentes da República do Brasil eram militares. Os Marechais Deodoro e Floriano. A República da Espada é o período de consolidação do regime republicano no Brasil. Deodoro da Fonseca governou de forma provisória o Brasil entre 1889 e 1891. Esse governo provisório se explica devido ao fato de que, nesse período, o Brasil ainda não contava com uma Constituição Republicana. Lembre-se que vigorou, ao longo de praticamente todo o século XIX, a Constituição Imperial de 1824. E com o advento da República, proclamada em 15 de novembro de 1889, tornava-se necessário a elaboração de uma nova Carta Magna para o Brasil. Temos, portanto, senhores, a fase provisória do governo de Deodoro da Fonseca entre 1889 e 1891. Sem Constituição, Deodoro da Fonseca governou através de decretos. E uma de suas primeiras medidas foi estabelecer a separação entre o Estado e a Igreja. Ou seja, tivemos o advento do chamado Estado laico no Brasil. Temos a separação entre Estado e Igreja. Surgem, por exemplo, os cartórios de registros no Brasil. A seguir, nós temos a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a primeira Carta Magna Republicana no Brasil. Do ponto de vista econômico, um destaque do governo provisório de Deodoro da Fonseca foi o chamado encilhamento. E o que foi o encilhamento? Ora, o encilhamento foi uma política econômica empreendida pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que tinha por objetivo promover o crescimento econômico brasileiro através da industrialização. Sendo assim, Rui Barbosa promoveu uma política de grande emissão de papel moeda no país, com vistas em promover a industrialização, em promover o crescimento da produção industrial no Brasil, promover um surto de desenvolvimento industrial. Infelizmente, essa política acabou não dando certo, uma vez que acabou causando, entre outras coisas, desvalorização da moeda, inflação elevada e muita especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Muitas pessoas acabaram constituindo empresas fantasmas e investiam esse dinheiro na Bolsa de Valores, o que acabou gerando uma grande especulação financeira e uma crise sem precedentes. Por essa razão, Rui Barbosa acabou sendo demitido do cargo de ministro da Fazenda. Em Mato Grosso, nós temos a nomeação de Antônio Maria Coelho, lembra-se dele? Pois bem, nós tratamos desta personagem histórica matogrossense durante o contexto da Guerra do Paraguai. Isso mesmo, senhores, Antônio Maria Coelho foi o tenente-coronel que liderou a famosa retomada de Corumbá, em 13 de junho de 1867. Antônio Maria Coelho, então, é um dos heróis da Guerra do Paraguai. E com a proclamação da República, ele recebeu a nomeação de primeiro presidente do Estado de Mato Grosso, o cargo que equivale ao atual cargo de governador do Estado. Aí está ele, Antônio Maria Coelho, o herói da Guerra do Paraguai, que se tornou o primeiro governador de Mato Grosso no período republicano. E um de seus primeiros atos, um de seus primeiros decretos, foi a aprovação da lei que criava a bandeira do Estado de Mato Grosso. Veja um detalhe interessante. Com a proclamação da República, as antigas províncias foram transformadas em estados. Surge, portanto, o Estado de Mato Grosso. E esta é a bandeira adotada durante o governo de Antônio Maria Coelho, o primeiro governador de Mato Grosso do período republicano. Um de seus primeiros decretos foi aprovar a bandeira atual, bandeira matogrossense, que é inspirada na bandeira do Brasil, na bandeira criada em 19 de novembro de 1889. A bandeira do Brasil, que tem uma inspiração na bandeira do Império, com algumas adaptações, como, por exemplo, o círculo, e também a faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso. Por que Ordem e Progresso? Porque é um lema positivista. E os positivistas estiveram à frente do processo que levou à proclamação da República no Brasil. E a bandeira de Mato Grosso tem uma inspiração na bandeira do Brasil, pelo menos no seu formato. Muito bem, senhores. Falaremos agora sobre a Constituição de 1891. E ela é muito importante. Afinal de contas, esta é a Constituição que vigorou ao longo de toda a República Velha no Brasil. Constituição essa que instituiu o federalismo, mecanismo através do qual os grandes proprietários de terra, os coronéis, tiveram grandes poderes em suas mãos. Vejamos, então, as principais características da referida Constituição. Ela adotou o presidencialismo e o federalismo no Brasil. O federalismo dava certa autonomia para as unidades federadas, ou seja, para os estados, que apresentavam certa autonomia em relação ao poder central. Uma outra medida da referida Carta Magna foi a adoção de três poderes. São eles. Executivo, Legislativo e Judiciário. Três poderes. Uma novidade, porque a Constituição anterior, você lembra muito bem, a Constituição de 1824, apresentava quatro poderes. Além dos três poderes tradicionais, tinha ainda o poder moderador, que era exercido pelo próprio imperador. Agora, com a República, senhores, temos apenas três poderes. Aquela inspiração na obra do barão de Montesquieu, O Espírito das Leis. Três poderes. Quais são eles mesmo? Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembrando que o poder legislativo era bicameral, ou seja, apresentava duas câmaras. A Câmara dos Deputados e também o Senado, Legislativo bicameral. Portanto, outras características implantadas pela Constituição de 1891 foi o voto universal masculino, excluindo-se mulheres menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Isso é muito importante. A modalidade do voto também tem uma alteração. Durante o Império, vigorou o voto censitário, voto baseado no rendimento do cidadão. Agora, durante a República, com a Constituição de 1891, nós temos o voto universal, universal, mas masculino, para maiores de 21 anos. Portanto, os senhores estavam excluídos. Os menores de 21 anos, as mulheres, também os analfabetos, os mendigos, os padres e os oficiais de baixa patente. Podemos dizer claramente que esse mecanismo da Constituição de 1891 era extremamente excludente na medida em que a maioria esmagadora da população brasileira ficava excluída da participação política. Pode-se dizer que na Primeira República, entre 10% e 15% da população apenas tinha o direito ao voto do Brasil. Agora, falaremos um pouquinho sobre a fase constitucional do governo de Deodoro da Fonseca. Esse período, essa fase, tem início logo após a promulgação da Constituição de 1891. Os mesmos deputados que promulgaram a referida Constituição promoveram também a eleição indireta do Marechal Deodoro da Fonseca à Presidência da República e do Marechal Floriano Peixoto à Vice-Presidência da República. Durante a fase constitucional, ocorrerão intensos atritos entre o Presidente e o Congresso Nacional, que irão culminar com o fechamento do Congresso Nacional pelo Presidente. Por conta dessa oposição, dessa oposição empreendida pelo Congresso Nacional, nós teremos, então, Deodoro vai fechar o Congresso Nacional. Isso mesmo, vai tomar uma atitude autoritária, fechando o Congresso Nacional e decretando Estado de Sítio no Brasil. Essa pressão toda que Deodoro sofri, essa oposição por parte do Congresso Nacional, que o levou a dissolver o Congresso e adotar o Estado de Sítio, acabou levando o Marechal à renúncia. Deodoro da Fonseca acaba renunciando diante de movimentos contrários a ele, principalmente a chamada Revolta da Armada, A Revolta da Armada foi uma revolta promovida pela Marinha Brasileira contra Deodoro da Fonseca, contra o autoritarismo do Presidente Deodoro da Fonseca. Diante da Revolta da Armada, Deodoro acaba renunciando, deixando a presidência da República. Aqui em Mato Grosso, Manuel Murtinho e também Generoso Ponce atentem-se para esses nomes. São dois importantes personagens do coronelismo em Mato Grosso. Ao longo da República Velha, teremos intensas disputas envolvendo famílias e oligarquias que dominavam o cenário político em Mato Grosso. E dois desses personagens considerados principais desse processo são Manuel Murtinho, a família Murtinho, que teve muito prestígio, inclusive Joaquim Murtinho chegou a ser ministro da Fazenda do governo do Presidente Campos Salles. Voltando aqui para a questão de Mato Grosso, senhores, em Mato Grosso, Manuel Murtinho e também Generoso Ponce tiveram seu poder ameaçado com a renúncia de Deodoro da Fonseca, pois eles eram favoráveis ao governo de Deodoro da Fonseca. Depois do governo de Deodoro da Fonseca, tem início o governo do Marechal Floriano Peixoto, que era vice de Deodoro da Fonseca. O governo de Floriano Peixoto, o famoso Marechal de Ferro, ocorre entre 1891 e 1894. O Marechal Floriano Peixoto é considerado o consolidador do regime republicano no Brasil. Não é à toa que ele vai ficar conhecido como o Marechal de Ferro. Ele enfrentou duas revoltas contra o seu poder. A Revolta da Armada, que começou no governo ainda do Deodoro da Fonseca, e também a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Ele conseguiu enfrentar e pacificar essas duas revoltas e consolidou o regime republicano no Brasil. É por isso que Floriano Peixoto ficou conhecido na história do Brasil como o Marechal de Ferro. Como disse, enfrentou a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. E no caso aqui em Mato Grosso, a oposição instalada no sul do Estado promoveu um movimento que tinha por objetivo derrubar do governo do Estado de Mato Grosso Manoel José Mutinho. Um movimento importante dentro desse contexto do início do mandato do presidente Floriano Peixoto e da ocorrência dessas duas revoltas, Revolta da Armada e Revolta Federalista. Nós temos desdobramentos desse contexto de crise a nível nacional em terras maturocenses, com a ocorrência de um movimento que tinha por principal meta derrubar do governo do Estado Manoel José Mutinho. Bom, depois que Floriano Peixoto deixou a presidência, tem início a chamada República Oligárquica. A República Oligárquica tem início em 1894 com a eleição do primeiro presidente civil no Brasil, que foi Prudente de Moraes, paulista, cafeicultor. Durante a República Oligárquica, nós temos o estabelecimento da chamada Política do Café com Leite. A Política do Café com Leite foi um acordo estabelecido entre as duas principais oligarquias do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, o estado mais rico da nação, principalmente por conta da produção de café. e Minas Gerais, que representava na época o principal colégio eleitoral do Brasil. Da união de forças entre as oligarquias desses dois estados, os dois estados mais ricos do Brasil, nós temos a formação da Política do Café com Leite. Os presidentes ao longo da Primeira República ou República Velha serão determinados via de regra através desses acordos políticos envolvendo as oligarquias dos estados mais centrais, dos estados mais ricos do Brasil. No caso, São Paulo e Minas Gerais, que praticamente, ao longo de todo esse período, salvo algumas pouquíssimas exceções, irão se revezar na condução política do Brasil. Temos também o advento da chamada Política dos Governadores. A Política dos Governadores surgiu no governo do presidente Campos Salles. Política dos Governadores, também chamada de Política dos Estados, que consistia numa troca de favores envolvendo a presidência da República e os governos estaduais. Era uma troca de favores, ou seja, o governo federal enviava verbas para os estados e prometia não intervir nas disputas políticas estaduais e enviar verbas para garantir a predominância da oligarquia que estava no poder. Em contrapartida, exigia uma fidelidade máxima ao governo do presidente da República, garantindo a eleição apenas de candidatos fiéis ao governo federal. Portanto, podemos dizer que a política dos governadores, também conhecida como Política dos Estados, que foi costurada, que foi elaborada durante o governo de Campos Salles, foi um dos mecanismos importantes da chamada República das Oligarquias, ou República dos Coronéis, também. Na esfera local, no âmbito local, vigorava o chamado Coronelismo. E o que foi o Coronelismo? Veja, o Coronelismo foi um fenômeno político que predominou em praticamente todo o território nacional durante a Primeira República. e consistia no poder exercido pelos grandes proprietários de terra, conhecidos como Coronéis, que controlavam o voto das pessoas que moravam nas terras circunscritas à autoridade deste Coronel. Coronelismo, conceituando poder local dos Coronéis. Quem são os Coronéis? São os grandes latifundiários. E um detalhe interessante, senhores. Quanto maior o curral eleitoral, maior era o poder do Coronel. Curral eleitoral era o número de eleitores que o Coronel conseguia manipular. E de que forma o Coronel conseguia manipular toda essa gente? De várias maneiras. Ou através do clientelismo, ou seja, da troca de favores, ou através da violência com o uso dos bandos armados que garantiam a segurança dos Coronéis, os chamados jagunços. Então, isso é muito importante porque será uma característica fundamental para se compreender a política aqui em Mato Grosso. Durante a Primeira República, nós teremos a vigência do Coronelismo, senhores. grandes proprietários, os chamados Coronéis, irão exercer o seu poder econômico e também o seu poder político na medida em que eles conseguiam controlar um grande número de eleitores que era chamado de curral eleitoral. E um outro detalhe que ajudava essa manipulação dos eleitores era o fato de que o voto naquela época não era voto secreto. O voto era aberto, o voto era declarado. Ou seja, ficava mais fácil para o Coronel saberem quem seus agregados ou aquelas pessoas que moravam nas terras pertencentes ao Coronel votavam. Isso fez com que surgisse uma expressão famosa no Brasil chamada de voto de cabresto. Aí está a imagem do cartonista Storn que faz uma referência ao chamado voto de cabresto. O Coronel conduzindo o eleitor puxando pelas rédeas o eleitor. Esse é o chamado voto de cabresto na medida em que o Coronel conseguia controlar o voto dos eleitores entre outras maneiras devido ao fato de que o voto não era secreto. Então isso fazia com que a soberania não fosse plena no Brasil. Características fundamentais desse período no Brasil e em Mato Grosso também. Mato Grosso apresentou várias características da política notabilizada nos outros estados brasileiros desse período. Quais são essas características ZD Nilson? Vou dizer para você agora. Fraudes eleitorais ou manipulação dos resultados o chamado voto de bico de pena. O que é esse voto de bico de pena? Era alteração das atas de contagem de voto dos resultados eleitorais. Um detalhe interessante é que nessa época no Brasil durante a Primeira República não existia o Tribunal Eleitoral. Não existia Justiça Eleitoral. Portanto, a corrupção, as fraudes, a manipulação eram uma prática constante. Tínhamos também o clientelismo que eu já expliquei agora há pouco mas eu vou frisar novamente. Era o voto em troca de pequenos favores ou presentes. O coronel conseguia manipular os eleitores através da promessa e da troca de pequenos presentes. Principalmente aquelas pessoas que dependiam de forma direta dos benefícios do coronel. Porque o coronel tinha uma grande importância política na esfera municipal. O coronel por exemplo determinava o delegado do município ele determinava os professores que iriam trabalhar no município os funcionários públicos o delegado mandava aprender mandava soltar e o delegado sempre atuando em função do coronel. Então temos o coronel uma grande figura figura mais importante mais importante inclusive que o prefeito ou que o delegado então o coronel ou o grande proprietário o grande latifundiário tinha um poder muito grande nas mãos por isso que ele vai usar do clientelismo troca de favores pelo voto e temos também o voto de cabresto que é o voto a partir de intimidações pessoais como nós vimos na imagem anterior o coronel obrigava o eleitor a votar nos candidatos por ele definidos então o eleitor não tinha liberdade não tinha não votava pela consciência própria votava de acordo com os interesses dos coronéis e temos também a manipulação de dados com votos repetidos ou a criação de eleitores fantasmas sim essa foi uma prática muito corriqueira durante a república velha muitas vezes um cidadão eleitor votava diversas vezes votava várias vezes na mesma eleição ou mesmo comparecia com o título eleitoral de uma pessoa que já havia falecido eram chamados eleitores fantasmas como nós vemos aqui nesta ilustração as próximas eleições difunto diz o cavaleiro que vai a cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor claro que essa aqui é uma face cômica de uma prática muito corriqueira durante a primeira república que foram os eleitores fantasmas lembre-se que não havia justiça eleitoral por essa razão essas falcatruas todas eram mais fáceis de acontecer ficavam mais suscetíveis por conta da falta de uma justiça que fiscalizasse o cumprimento das leis durante os pleitos eleitorais agora meus amigos falaremos sobre o coronelismo em Mato Grosso apresentaremos então as principais características do coronelismo que predominou em Mato Grosso durante as primeiras décadas do século 20 com intensas disputas muitas vezes disputas violentíssimas envolvendo bandos dos coronéis e seus rivais claro essa disputa pelo poder travada entre as oligarquias que disputavam o controle o prestígio político em Mato Grosso eram muitas vezes sangrentas colocavam em lados opostos oligarquias e um detalhe interessante eram as alianças as alianças eram circunstanciais em uma eleição uma oligarquia poderia se juntar com a outra que na próxima eleição já poderia ser adversário ou seja as alianças dependiam das circunstâncias então teremos a aproximação e a oposição constante envolvendo as oligarquias em Mato Grosso características então anote aí intensas lutas armadas entre as principais oligarquias que disputavam o poder político em Mato Grosso vou dizer para você quais são elas temos as oligarquias do norte compostas principalmente pelos usineiros oligarquias do norte leia-se Cuiabá oligarquias do norte sediadas em Cuiabá a maioria dessas oligarquias desses coronéis que comandavam a política na porção norte do então estado de Mato Grosso eram os usineiros ao passo que as oligarquias do sul leia-se Corumbá oligarquias do sul de Mato Grosso primeiramente Corumbá eram comerciantes grandes comerciantes donos das casas comerciais instaladas em Corumbá também criadores de gado da região do Pantanal grandes pecuaristas além dos proprietários da companhia mate laranjeira como nós já observamos em aulas anteriores depois da guerra do Paraguai com a reabertura da navegação pela bacia platina nós tivemos um grande desenvolvimento econômico da então província de Mato Grosso e isso fez surgir importantes atividades econômicas vamos recapitular então vamos lembrar um pouquinho então pecuária se desenvolveu na região sul de Mato Grosso na região do Pantanal Mato Grosense nós tivemos também o estabelecimento de casas comerciais principalmente em Corumbá tivemos o advento da criação da companhia mate laranjeira para quem não se lembra a companhia mate laranjeira era mais importante empresa do estado de Mato Grosso os rendimentos anuais dessa poderosa empresa superavam em muito os rendimentos do governo do estado claro que os proprietários da companhia mate laranjeira também vão ter interesses políticos e irão participar intensamente das disputas aqui em Mato Grosso com o advento da república então anote aí no seu caderno temos a disputa de duas oligarquias importantes aqui em Mato Grosso a oligarquia do norte sediada em Cuiabá tendo principalmente a figura dos usineiros e também grandes proprietários de terra contra a oligarquia do sul sediada principalmente em Corumbá mas também em Campo Grande principalmente depois da criação da ferrovia noroeste do Brasil eles eram grandes comerciantes criadores de gado e também os proprietários da companhia Mate Laranjeira essas duas oligarquias em Mato Grosso irão disputar o controle político durante a chamada República Velha e ao longo dessas disputas teremos o predomínio de intensa prática de violência política os chamados conflitos coronelistas ocorreram vários conflitos ao longo do referido período histórico com a intensificação da violência através do coronelismo e também através do banditismo que se manifestou principalmente na porção sul do estado de Mato Grosso principalmente com roubos a fazendas de criação de gado por essa razão anote aí no seu caderno Mato Grosso fica conhecido como um espaço onde imperava a violência onde imperava a lei do mais forte onde imperava a lei do artigo 44 ou seja a lei do calibre 44 praticamente a violência irá nortear as relações políticas as disputas políticas durante a república velha no Brasil e aqui em Mato Grosso não vai ser diferente aqui em Mato Grosso com as intensas disputas políticas envolvendo as oligarquias rivais nós teremos o estabelecimento de muita violência a lei do calibre 44 o coronelismo em Mato Grosso teve uma faceta extremamente violenta muito derramamento de sangue dentro desse contexto das disputas políticas envolvendo as oligarquias rivais em terras matogrossenses apresentaremos agora as características da república velha em Mato Grosso do coronelismo em Mato Grosso veja bem nós temos um personalismo dos chefes políticos por que que nós temos o personalismo dos chefes políticos por uma razão bem simples porque os partidos políticos existentes em Mato Grosso durante essa época eram pouco expressivos na verdade o que vigorava mesmo era o caráter personal dos políticos matogrossenses é o chamado personalismo pouca identidade política identidade ideológica do ponto de vista político partidário e mais um caráter personalista temos também a formação dos chamados batalhões patrióticos sob o comando dos coronéis os coronéis formavam a sua guarda pessoal os chamados batalhões patrióticos que eram os jagunços a guarda pessoal do coronel os jagunços eram arrebanhados nas camadas marginalizadas da sociedade matogrossense e faziam a defesa dos interesses políticos partidários dos coronéis então nós temos nesse período intensas lutas coronelísticas que eram financiadas pela máquina estatal claro que os coronéis aliados do governo estadual contavam com o apoio da máquina estatal para financiar os seus chamados batalhões patrióticos que eram os grupos de jagunços que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis claro que o grupo da oposição não tinha o apoio da máquina estatal claro para se predominar para se prevalecer para permanecer no poder os coronéis aliados do governo estadual contavam com o apoio da máquina estatal para financiar essas lutas coronelísticas e o domínio exercido pelos coronéis e a ação de bandos e também de bandidos em território matogrossense e outra característica interessante desse período da república velha é que nessa época ocorreram as primeiras manifestações separatistas o primeiro desejo a primeira ideia manifestada de maneira clara de divisão do estado de mato grosso e criação de um novo estado ao sul do território surgem durante a república velha em mato grosso portanto a violência marcou de maneira bem evidente as relações políticas ao longo da república velha em terras matogrossenses tanto é que ocorreram diversos movimentos políticos durante a república velha em mato grosso ocorreram por exemplo a revolução de 1892 e a reposição da legalidade isso no contexto do governo de floriano peixoto a nível federal ocorre aqui em mato grosso a revolução de 1892 e a reposição da legalidade o movimento da revolução de 1892 visava derrubar da presidência do estado de mato grosso o coronel que estava no poder que era o manuel murtinho esse movimento visava derrubar manuel murtinho movimento esse que começou lá em corumbá na porção sul do então estado uno de mato grosso temos também o célebre episódio do massacre da baía do garcês quando 17 pessoas foram sumariamente assassinadas e tiveram seus corpos abertos em cruz e depositados no leito dessa referida baía dessa referida lagoa é o famoso massacre da baía do garcês que teve como mandante como comandante desse massacre dessa chacina antônio paes de barros vulgo totó paes um rico usineiro mato-grossense proprietário da usina itaici e que foi eleito posteriormente pasmem vocês para o cargo de governador do estado de mato grosso o governo de antônio paes de barros que foi morto em 1906 exatamente totó paes que comandou o massacre da baía do garcês na revolta de 1906 foi assassinado na região do coxipó próximo a uma fábrica de pólvora no movimento uma disputa coronelística pelo poder do estado de mato grosso que opôs totó paes e generoso ponce que organizou a coligação com o apoio dos murtinhos e veio a destituir e assassinar antônio paes de barros o totó paes isso em 1906 temos também a caetanada que é outro episódio importante das disputas políticas em terras matogrossenses opondo o governador de mato grosso caetano de albuquerque e o seu vice manuel escolástico uma intensa luta pelo poder aqui em mato grosso que depois de muita muitos desdobramentos acabou com uma intervenção federal em mato grosso durante o governo do presidente venceslau bras que acabou indicando o bispo dom aquino correia para o cargo de governador de mato grosso temos ainda o conflito entre José Morbeck e Manuel Balbino de Carvalho o conhecido carvalhinho o famoso conflito Morbeck versus carvalhinho que ocorreu na década de 1920 na região leste do estado de mato grosso na região dos rios araguaia e garças uma região onde existia a extração de diamante em mato grosso teremos então a luta dos bandos comandados por esses ricos chefes de garimpo José Morbeck e Manuel Carvalhinho na tela agora vemos dois dos principais representantes do coronelismo em mato grosso manuel José Murtinho que foi governador deste estado e Antônio Paes de Barros o conhecido Totó Paes usineiro dono da Itaici que também ocupou o cargo de governador foi presidente do estado de mato grosso além deles nós podemos mencionar um outro importante membro do coronelismo de mato grosso que foi generoso ponce entre outros pois bem senhores vimos então nessa aula as principais características da chamada república velha em terras matogrossenses principalmente com o advento do coronelismo que era um fenômeno característico desse período baseado no poder econômico e político exercido pelos grandes proprietários de terra os chamados coronéis e suas intensas disputas políticas que muitas vezes jorrava sangue a violência era uma prática constante nesse período é o chamado coronelismo em mato grosso um assunto bastante interessante e muito corriqueiro nas questões de concursos públicos pois bem senhores era o que tínhamos para hoje espero que tenham gostado apreciado a nossa aula e aprendido um pouco nesta nossa explanação te vejo nos próximos vídeos um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau